Jesus, eu te agradeço Jesus, eu te agradeço Jesus, eu te agradeço pela alegria A vida que não mereço se for mais um dia Eu sinto a paz que satisfaz E eu quero outra pra que A sua vida está alegrando o meu viver Agora realmente estou vivendo Eu sinto a cada dia mais prazer estar contigo Mas se todo mundo vive esse assim Jesus é demais Não vou voltar contigo Jesus é demais Não vou ser seu amigo Jesus é demais Tão bom, tão bom, tão bom Mas se todo mundo vive esse assim Jesus é demais Jesus é demais É tão bom, tão bom, tão bom Mas se todo mundo vive esse assim Jesus é demais Jesus é tão bom, tão bom, tão bom Jesus é demais Tão bom, tão bom, tão bom Jesus é tão bom, tão bom, tão bom Mas se todo mundo vive esse assim Jesus é tão bom, tão bom, tão bom Mas se todo mundo vive esse assim Se te sentes triste E sem direção Se te sentes incapaz De achar a solução Se te sentes fraco Sem poder orar Se te sentes sem razão Pra continuar A tua dor Se vai quando clamares a Jesus Louva seu nome Começa o teu clamor E conta para ele Toda essa tua dor Quer ser feliz Confiar no Senhor E abre o coração Deixa as lágrimas rolarem Deixa os olhos contemplarem Jesus Ele está aqui Para te ouvir Pra te dar a solução Pra te dirigir Não importa a tua cor Não importa a tua cor Tua posição Não importa a tua roupa A tua formação A tua dor Se vai quando clamares a Jesus Se vai quando clamares a Jesus Quer ser feliz Que ressuscitou E vive por ti E vive por ti Confia no Senhor Só no Senhor Só no Senhor A tua cor Deixa as lágrimas rolarem Deixa os olhos contemplarem Jesus Deixa as lágrimas rolar Deixa as lágrimas rolarem Deixa os olhos contemplarem Jesus Jesus Ah, se você soubesse O quanto parece A sua alma Só você não vê Ah, se você pudesse Ah, se você pudesse Ouvir o gemido Inexprimido Do supremo ser Ah, se agora mesmo Você entendesse E reconhecesse Que é pecado Então eu lhe diria Agora Filho meu Chegou a hora Vou entrar em seu coração Convida mudar Chega de ficar sofrendo Enganando A si mesmo Levante agora Suas mãos Que eu vou segurar Meu filho O tempo se finda E a minha linda Se aproxima Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu dei Minha vida na cruz Só pra te fazer justo Você não deu valor Ah, se agora mesmo Você entendesse E reconhecesse Que é pecador Que é pecador Então eu lhe diria Agora Filho meu Chegou a hora Vou entrar em seu coração Sua vida mudar Chega de ficar sofrendo Chega de ficar sofrendo Enganando a si mesmo Eu lança agora as suas mãos Que eu vou segurar Chega de ficar sofrendo Chega de ficar sofrendo Enganando a si mesmo Eu lança agora Eu lança agora as suas mãos Que eu vou segurar Que eu vou segurar Eu lança agora as suas mãos Você vai receber, você vai receber Hoje com certeza a bênção que deseja do céu vai descer Você vai receber, você vai receber A bênção que deseja hoje com certeza do céu vai descer Ele exorando em meio ao perigo ficou a Deus Que mandasse fogo e na mesma hora o fogo descer Se estás cansado hoje renovando o fogo vai cair É fogo diferente que a igreja sente o meu louco subir Você vai receber, você vai receber Hoje com certeza a bênção que deseja do céu vai descer Você vai receber, você vai receber A bênção que deseja hoje com certeza do céu vai descer Moisés frente ao mar vermelho não sabia mais o que fazer Deus me disse toca agora nessas águas que você vai ver O mar se abriu, Israel passou cantando glória a Deus Faraó com seu exército de guerra morreu Você vai receber, você vai receber Hoje com certeza a bênção que deseja hoje com certeza do céu vai descer A bênção que deseja hoje com certeza do céu vai descer A bênção que deseja hoje com certeza do céu vai descer Uma luz se acendeu E as trevas logo se esconderam E nada pôde resistir a ela Essa luz vem de Deus Que ilumina nossos corações Nos dá amor, nos une pra viver Glorificando o seu nome Luz que contempo Quando unimos nossas mãos Glorificando o seu nome Deus te faz presente Quando amamos nosso irmão Não há divisões De ideias Porque somos um Nem denominações Só alegria Deus nos deu amor Somos todos servos do Senhor Que nos criou Nos une pra viver Louvamos Glorificando o seu nome Luz que contempo Quando unimos nossas mãos Glorificando o seu nome Glorificando o seu nome Deus te faz presente Quando amamos nosso irmão Porque se Deus mandou o seu Filho Pra morrer naquela cruz Glorificando o seu nome Nos comprando o seu nome Somos todos de Jesus Quanto mais união Mais o mundo mudará Os Deus nos deu Só caminho Só por Ele É que vamos salvar Glorificando o seu nome Glorificando o seu nome Glorificando o seu nome Que nos contempo Quando unimos Nós as mãos Glorificando o seu nome Glorificando o seu nome Deus te faz presente Quando amamos O nosso irmão Glorificando o seu nome 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 Sei que é cedo pra pensar em desistir Sei de tudo o que preciso pra continuar Eu já feri e magoei meu próprio coração Eu preciso aprender a esperar Quando a ansiedade vem não sei fazer O que tanto planejei pra me esconder E me entrego à ilusão de que o meu frágil coração Sabe até onde eu devo esperar Quando a alma se sujeita ao que diz o coração O que diz o coração é que sempre me arrepende Se não ter me dito não Mas quem ama sempre espera Não se renda a ilusão Deixa a voz de Deus guiar seu coração Quando a ansiedade vem não sei fazer O que tanto planejei pra me esconder E me entrego à ilusão de que o meu frágil coração Sabe até onde eu devo esperar Quando a alma se sujeita ao que diz o coração Só que diz o coração é que sempre me arrepende Se não ter me dito não Mas quem ama sempre espera Não se renda a ilusão Deixa a voz de Deus guiar seu coração Deixa a voz de Deus guiar Deixa a voz de Deus guiar seu coração Deixa a voz de Deus guiar seu coração Deixa a voz de Deus guiar seu coração Seu coração Santo 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 O nosso Deus está entre nós Ele habita na adoração O nosso Deus vai hoje operar Ele é benigno e santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo O nosso Deus está entre nós Ele habita na adoração O nosso Deus vai hoje operar Ele é benigno e santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo Talvez realizar O sonho de encontrar O nosso Deus é santo O nosso amor O nosso Deus é santo Não, eu não vou te desprezar Eu quero te ajudar A prosseguir Sei que Deus contigo está Não, eu não vou te abandonar Eu vou ser até o fim De onde Deus manda O que Deus nunca faltará Mas as vitórias também não Deus conosco está Jesus mandou você Jesus mandou você Pra mim O que Deus nunca faltará O que Deus nunca faltará O que Deus nunca faltará Deus nunca faltará Deus conosco está Deus conosco está Eu te peço adeus em ser meu grande amigo Vem fazer parte comigo desse caminhar Sim, estende a tua mão e toque a minha Só assim ligada a ti eu tenho forças pra continuar Eu creio sim que podes me ajudar Pois no mundo todos andam sem saída Mas aqueles que te buscam tem guarida Um caminho lindo eterno pra seguir Eu creio sim que podes me ajudar Pois no mundo todos andam sem saída Mas aqueles que te buscam tem guarida Um caminho lindo eterno pra seguir Sim, quero andar contigo Vem habitar comigo Todos vão saber o quanto vale contigo estar A todos vou falar teu nome Para que te conheçam E desejo ser também teus amigos Desfrutando dessa paz que só tu podes dar E desejo ser também teus amigos Eu creio sim que podes me ajudar Eu creio sim que podes me ajudar Pois no mundo todos andam sem saída Mas aqueles que te buscam tem guarida Um caminho lindo eterno pra seguir Eu creio sim que podes me ajudar Sim, quero andar contigo Vem habitar comigo Todos vão saber o quanto vale contigo estar A todos vou falar meu nome Para que te conheçam E desejo ser também teus amigos Desfrutando dessa paz que só tu podes dar Só tu podes dar Só tu podes dar